Em quantos sites você entra por dia, ou quantas horas você passa conectado via computador, via celular, via tablet, sei lá né, hoje em dia tem até televisão que entra na internet, você usa tudo isso de fato? Aliás, a pergunta que não quer calar, você faz parte da geração Z? A pergunta que não quer calar?